As pessoas, elas vão, digamos assim, te tratar mal enquanto você permite, você entende isso? As pessoas, elas vão te zoar enquanto você permite. E muitas vezes, nem sempre, claro, mas muitas vezes, uma conversa difícil poderia ser o suficiente para conseguir evitar com que isso acontecesse ou com que isso se prolongasse no tempo. Então assim, conversas difíceis fazem parte da vida, a tendência é que com o tempo e quanto mais sólida for a sua relação com seus amigos, com sua família, etc., menos conversas difíceis você tende a necessitar fazer. Mas se você vive em relacionamentos mais conturbados, ou troca muito de emprego, ou troca muito o seu ciclo de convivência, talvez você tenha que ter conversas difíceis com mais frequência. Não se esquivem dessas conversas, pessoal. Não se esquivem porque vocês podem construir um monstro gigantesco e que vocês não consigam mais fugir. Você, dentro do seu relacionamento, sabe que tem aquele assunto que tem que ser conversado, mas vocês evitam. Você, com seu amigo, sabe que tem aquele assunto para ser conversado, mas você evita. Você se esquiva. E, consequentemente, isso vai alimentando um problemão. E depois, provavelmente, vocês não vão conseguir mais resolver isso. E depois, provavelmente, vocês não vão conseguir mais resolver isso.